Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês, e curiosidade, hoje é segunda-feira, manos, papo reto aqui na área, já queria desejar aí uma boa semana para todo mundo, ou um bom feriado aí, se você está de feriadão, né, porque carnavalesco, estamos em clima de carnaval, né, no meio do carnaval, e manos, é o seguinte, ó, eu sei que tem muita gente aí que está começando a lá hoje, é, pelo menos aqui no meu estado, muitas aulas e escolas começaram hoje, né, mano, então, se esse é o caso, cara, vocês estão ligados, né, eu quando eu estudava na escola, eu, tipo assim, eu adorava quando acabava o ano, né, obviamente, aí eu ia para as férias, mano, aí eu lembro que sempre quando chegava assim, no começo de fevereiro, você já sentia que estava chegando aquele clima de escola porque as aulas iam começar, mano, e eu até que gostava, porque eu lembro que eu ficava em férias assim, só que depois de um tempo eu enjoava, eu pensava, ah, vou ir para aula ver meus amigos de novo lá e tudo mais, e aí é, todo mundo feliz, né, mano, aí eu lembro que quando chegava no primeiro dia de aula, eu dava oi para os meus amigos, não dava cinco minutos, eu já queria tirar a férias de novo, mano, porque era uma coisa incrível, cara, eu sempre fui muito preguiçoso para ir para a escola e muito sem vontade. Eu lembro que a partir do meu segundo ano, o segundo ano e o terceiro do ensino médio, eu acordava às 7h15 para ir para a aula, para chegar às 7h35 lá, porque começava às 7h30 as aulas, né, tocava o sinal às 7h30, eu chegava sempre às 7h35. Se eu chegava às 7h36, eu já chegava atrasado, eu teria que esperar até o próximo período. Eu chegava, tipo, 7h34, 7h35, 7h33, porque eu era tão preguiçoso que eu acordava às 7h15 da manhã, correndo, escova os dentes e me arrumava para ir para a escola. Eu nem tomava café da manhã porque eu tinha preguiça. É, eu era muito preguiçoso, não, ainda sou, né, mas não sei, a preguiça nunca vai sair do meu sangue, cara. Se você é preguiçoso, você sempre vai ser, cara, isso é um fato. A única coisa que eu não sou preguiçoso é para fazer as coisas que eu gosto. Por exemplo, ir para a aula eu não gostava, então eu ficava todo, todo, né, todo, ai, não quero ir, vou atrasar aqui, né, mas eu não sinto orgulho disso, tá, então não façam isso porque, enfim, vocês só vão se arrepender depois. Mas, enfim, né, mano, estamos aqui em clima de carnaval e esse final de semana aqui, né, foi cheio de festas pelo Brasil todo aí, que eu tô ligado, né, seja de onde você for, teve festa, mano. Aqui, pelo menos, no meu estado, não é muito comemorado, assim, o carnaval quanto outros estados, né. Eu sei que lá no Nordeste, na Bahia, no Rio de Janeiro ali também é muito comemorado, né, o carnaval, o pessoal gosta bastante. Aqui já no meu estado é um pouco menos, mas claro que tem festa, tem muita festa aqui também. Eu, por exemplo, saí nesse carnaval, eu saí ali, né, na rua e tal, onde tinha festa e tudo mais, né, mano, mas carnaval realmente não é a minha praia, sabe, não é uma coisa que eu curto muito. Eu prefiro mais sair com meus amigos ou numa festa, assim, normal, ou ir numa casa de alguém, fazer um churrasco e tal e tudo mais, eu gosto mais assim. Carnaval não é muito o meu estilo, sabe, mas eu sei que muita gente gosta, acho que a maioria das pessoas gosta de carnaval, então é óbvio que eu respeito, né, mano. E se você não gosta de carnaval, cara, você deve gostar de feirado, certo? Então, cara, você gosta de carnaval, porque o carnaval é um feriado, então, né, é aquela, como é que é aquela coisinha, aquele sinal do Ronaldinho, né, mano, tamo favorável. Todo mundo tá favorável, mesmo que não goste de carnaval, vai gostar porque vai ficar de folga, pelo menos terça, né, porque hoje muitas pessoas que trabalham não têm feriado, já que não tiravam feriado até amanhã. Tipo, muitos lugares aqui, minha mãe, por exemplo, vai trabalhar amanhã, mas muita gente aí faz feriadão, tipo, direto, né, até terça-feira, até amanhã, no caso. E tem aquele velho dilema brasileiro, que eu já falei até em um vídeo, mano, muitas pessoas aqui do Brasil falam que o ano só começa depois do carnaval. E, cara, realmente eu acho que é isso mesmo, sabe, porque, pelo menos pra mim, quando eu vejo meus pais e meus conhecidos, eles viajam, cara, meus pais, eles viajam muito, de janeiro até fevereiro. Mas eles viajam só no final de semana, sabe, por exemplo, nos últimos três finais de semana, meus pais viajaram em todos, porque eles estão naquele queimam, ah, verão, sol, vamos sair pra praia, ficar dois dias lá e tudo mais. Aí, por exemplo, esse final de semana foi o carnaval, vai ser o último que eles vão sair, eu tenho certeza que esse final de semana que vem, eles não vão sair, mano, porque é como se o carnaval fosse o último momento aí de curtição das férias, sabe. É como se, a partir de agora, só em dezembro pra começar a comemorar de novo. Realmente, eu acho que é isso mesmo, pelo menos aqui, perto das pessoas que eu conheço, cara. O meu pai é muito assim, meu pai e minha mãe, eles viajaram, eu não tô mentindo, eles viajaram praticamente todos os finais de semana desde janeiro. E esse, eu tenho certeza que foi o último, cara, porque o carnaval meio que encerra aí o ciclo de férias, digamos assim, sendo que eles nem estavam em férias, né, eles estavam trabalhando, mas nos finais de semana eles estavam viajando. E eu acho que muita gente é assim também, cara, eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam trabalhando agora em janeiro, em fevereiro, estavam trabalhando feliz, ah, tô louco pra chegar no final de semana e tal. Agora, muitas pessoas vão reclamar de trabalhar como se tivesse começado realmente agora, né, o negócio de trabalho e de estudar, porque o carnaval é como se fosse o último momento. Por isso que o carnaval é um pouco ruim também, é bom porque o cara curte e é o último momento de curtição, assim, das férias. Mas é ruim, cara, porque depois do carnaval é só lamento, vai demorar pra você ter um final de semana aí que tenha esse tipo de evento, assim, digamos assim, né, só no final do ano, eu acho. Mas é vida que segue, a gente nem se abala, né, mano. Por exemplo, aqui na minha cidade, o carnaval foi comemorado em vários lugares, né, vários blocos, teve muitos blocos aí pela cidade e eu tava no centro, né. E, cara, lá onde eu tava, teve um amigo meu que foi assaltado, teve um outro que perdeu o celular, é, porque minha cidade é muito perigosa. Eu não sei de vocês, eu sei que existem muitas cidades seguras aí, mas pelo menos na minha, o carnaval tem mais pessoas assaltando e roubando do que curtindo. É sério, mano, é sério, eu não tô zoando. Pelo menos eu sou feio, cara, tem um lado bom de ser feio. Porque quando você é feio, tipo eu, quando uma guria bonita chega em ti, tipo, ó, que nem agora no carnaval, eu sei que ela quer me roubar ou quer fazer alguma coisa, cara, porque ela não quer, não tem interesse em mim, mano, isso eu tenho certeza. É que nem na escola, cara, quando você é feio, se você é feio, se você se acha feio, tipo eu, eu me acho feio, eu quando tava na escola, eu sei que quando uma garota bonita chegava em mim pra conversar, tinha alguma coisa por trás, tá ligado? É óbvio que tinha alguma coisa por trás, ou é pra pedir ajuda em alguma matéria, ou pra pedir alguma coisa emprestada, não tem outro motivo, entendeu? Por isso que ser feio tem esse lado positivo, porque você sabe as intenções das pessoas quando querem falar com você, mano. Eu tô falando meio no clima de escola com carnaval misturado, porque, como eu falei, né, eu sei que muita gente vai começar as aulas essa semana, tem muita gente que tá começando, né, toda semana aí, as escolas vão voltando às aulas, e agora tá nesse clima aí, né, de voltar às aulas, que eu sei bem como é que é, mano, eu sei bem como é que é, e é triste, né, é triste. Eu lembro que quando eu estava na escola, muita gente ia pra aula, meus colegas, muitos colegas meus iam pra aula todo empolgado, tá ali, todo felizão, aê, voltar às aulas, e eu ficava tipo, o que, mano, o que, cara, eu queria ser assim, tá ligado? Eu queria ser empolgado pra ir pra escola, mano, porque eu tenho certeza que a minha vida na escola ia passar muito rápido, cara, porque, cara, eu juro pra vocês, mano, até o primeiro ano de ensino médio, a escola pra mim foi uma merda, foi uma merda, M-E-R-D-A, nossa, até soletrei errado, mas, é sério, foi muito ruim. Tipo assim, mano, eu ia pra escola e ficava olhando o relógio que tinha em cima do quadro, porque aqueles relógios que tem em cima do quadro é pura tortura, vocês estão ligados, né, porque é só pra ver que o tempo passa devagar, é pra você ficar observando o tempo passar e que nunca passa. Eu ficava sempre contando a hora, mano, pra chegar em casa, ligar meu videogame, jogar até de noite, pro meu pai me xingar, porque eu tava jogando muito, e ir dormir, assistir lá uma TVzinha de noite e ir dormir. E eu jogar com o meu irmão de tarde também, né, isso quando ele estudava de manhã junto comigo, e, cara, tipo, mano, eu não entendi aquelas pessoas que iam pra aula todo empolgado, eu juro, eu não entendi, mano. E eu simplesmente não entendia. A partir do segundo ano de ensino médio, que a escola começou a ser um pouco mais legal pra mim. Sabe por quê? Porque estava chegando ao final, cara, é sério. Na metade do segundo ano, cara, eu já comecei. Nossa, falta só um ano e meio pra acabar a escola. Nossa, mano, tá, sabe, já subiu aquele sol no coração. Mano, estou acabando, estou acabando, então não vai ser tão ruim assim, cara. E eu sei que, quando eu tava no segundo ano, né, eu já fiz 15 anos, aí eu já comecei a ficar mais visionário, sabe, ficar mais esperto, digamos assim. Porque até o primeiro ano, cara, eu era um retardado. Eu só ia pra escola, ficava no meu canto, conversava. Tinha uma colega que estudava do meu lado, que ela estudava direto, mano, direto, direto. E eu ia melhor do que ela em algumas matérias, sabe? Por exemplo, matemática. E ela ficava brava comigo, mano. É sério, ela ficava muito brava comigo, porque eu ia melhor que ela, sendo que eu se conversava. Eu não sei por quê, cara, eu não entendo até hoje, cara. Como se a minha nota influenciasse a nota dela, tá ligado? Aí eu fui melhor, e eu nunca fui aquele cara que se exibiu por nota, mano, porque eu acho isso muito ridículo. Porque a escola, é o seguinte, cara, cada matéria avalia alguma coisa. E eu ia mal em algumas e bem em outras, sabe? Eu não entendi porque, tinha gente que, por exemplo, tirava um em, sei lá, em matemática e ficava quietinho. Aí ela tirava nove em biologia e começava, ah, aqui ó, nove, nove, sou foda. Aí eu ficava tipo, tá aí, e daí, e daí? Tá ligado? E daí? E daí, mano. Sendo que minha professora de matemática me odiava muito, mano. É sério, a minha professora de matemática tinha um ódio mortal por mim, que vocês não estão ligados. E eu ia muito bem em matemática. Eu ia bem basicamente só em matemática, na parte das exatas aí. E ela tinha raiva de mim, porque eu conversava e eu ia bem, mano. E ela me odiava muito, muito, muito. Parecia que pra ela, eu precisava estudar pra ir bem, sabe? Eu não podia ir bem sem estudar, o que eu achei isso muito errado. Ou muito certo na visão de alguns. Eu sei que se você vai mal sem estudar, estude, né, mano? Porque não tem motivo pra você não estudar. Mas se você vai bem e não estuda, se você é um cara que pega rápido o conteúdo, não precisa estudar. Eu não estudava pra matemática e nem pra química e nem pra física, basicamente. Agora, pra biologia, português e outras matérias aí que eu até esqueci. História, geografia, eu tinha que estudar, mano. Porque eu ia mal, tá ligado? Eu estudava um pouco e já conseguia pegar o jeito, assim, do conteúdo. Mas se não, não tinha. E sendo que quando eu tava nos cursos no médio, eu já tinha aquele pensamento mais de adolescente que tá pouco se ferrando pra vida, sabe? Eu pensava, ah, eu vou tirar nota baixa, mas nem vou fazer isso da minha vida mesmo. Tipo, eu vou tirar nota baixa em português, nem vou fazer isso mesmo. Ah, então, né, que se dane. Mas não é bem assim, né, mano? Porque adolescente é sempre retardado. Eu ainda sou meio adolescente. Mas a faixa de tá, ali, de 14, 15 anos, é quando a pessoa começa a mudar a cabeça, sabe? E quando começa aquela coisa de... É sério, mano. Se você tem 14, 15 anos, que deve ser o caso de muita gente que tá me assistindo agora, você tá passando por uma transformação normal, sabe? Que você começa a mudar muitas ideias que você tem, muitas opiniões, você começa a mudar. Isso é um fato. Só que quando você ficar mais velho, um pouquinho mais velho depois, tipo, uns 19, 20 anos, você vai ver que aquilo que você pensava era meio idiota. Porque é normal, isso é normal. Todo adolescente passa por isso. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu tinha... Teve a fase lá do segundo ano do ensino médio e eu pensava, nossa, eu vou mal aqui de português, mas, né, que se dane. Aí eu lembro que meu pai me xingou um monte porque eu tinha ido mal. Então, aí eu tive, né, que me estudar um pouco pra ir bem. Então, mano, o negócio é estudar pra ir bem, só que aproveitar também a escola. Porque a escola passa rápido, mais ou menos, né? Pra mim passou devagar até o segundo ano. Mas depois, o segundo ano e o terceiro passou voando que só por Deus, mano. Então, é uma fase da vida, digamos que boa misturada com o ruim, mano. Mas, né, eu não me arrependo de nada. Eu sei que o que eu fiz faz parte do que eu sou hoje. Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de papo reto. Nossa, eu sou muito aleatório, né? Eu falei dos assuntos muito, muito, muito aleatórios no vídeo de hoje, mano. Mas, enfim, mano. Comenta aí embaixo um assunto aí pro próximo papo reto também. E já queria dizer aí um feliz Natal, eu ia falar. Um bom carnaval aí pra todo mundo, se você ainda vai curtir um pouco e tudo mais. E lembre-se, sempre estudem, né? Eu não sei nem porque eu cheguei nesse assunto de falar de escola e de estudo. Mas, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, deixa aquele like, me ajuda demais. E é de graça também, tá ligado? E se você não é inscrito, se inscreve porque também me ajuda muito e não custa nada, mano. E é isso, galera. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.